Uou, e você que está aí nos assistindo, nós estamos chegando no final do ano, comemoração de Natal, Ano Novo, e eu quero te dar uma super dica, que é pra você vir aqui, você que é empresário, você família, vir comemorar aqui durante o mês de dezembro, aqui na churrascaria Recanto Gaúcho. Certo, Dona Erede? Certo. Recanto Gaúcho, final do ano, já preparado aí pra receber os nossos convidados aqui. Com certeza. E você que tem empresa, pode ligar pra cá, fala com a Dona Erede, fala com o Sr. Arildo também, e já reserva o seu espaço aqui, porque final de ano sabe como é, né? Se demorou, vai ficar sem cadeira, vai ficar sem aqueles churrasquinhos, vai ficar sem aquela confraternização com os amigos e o pessoal da sua empresa. Liga pra cá, e aqui vai ter de tudo, né? Com certeza. As principais carnes? Sempre. E canha, carneiro, vai ter também maminha, aliás, tem tudo. O que você pensar, aqui no Recanto Gaúcho tem, e olha, o demais, um preço super especial para empresas, de Guarulhos até aqui, 40 minutinhos, rapidinho você chega aqui, e se você também estiver nas cidades, circo vizinhas, também pode ligar pra cá. Aproveita, porque comer bem e um preço bem acessível, é só aqui aonde? No Recanto Gaúcho. Recanto Gaúcho! Aproveita, porque comer bem e um preço bem acessível, é só 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 um preço bem acessível Obrigado.